Música A terça-feira terá predomínio de tempo chuvoso com relativa queda de temperatura na maior parte do estado. No litoral e região metropolitana, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Em Porto Alegre, mínima de 17 e máxima de 22 graus. Na região da campanha, a tendência é de chuvisco somente à noite. A variação da temperatura está prevista entre 17 e 23 graus em Dom Pedrito e de 14 a 19 graus em Itaqui. Música O governador Eduardo Leite anunciou na FAMORS, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, que deve encurtar o prazo para o pagamento de parte da dívida da saúde. Os 216 milhões de reais empenhados desde 2014 devem ser pagos em 16 vezes e não mais em 36, como estava previsto. Nós demos prioridade à resolução do pagamento daquilo que tinha sido empenhado. Ou seja, eu não preciso buscar espaço no meu orçamento deste ano, porque já tinha sido empenhado em orçamentos dos anos anteriores. E aí a questão é a financeira. E organizamos um cronograma de pagamento que atenda os municípios dentro do mandato dos atuais prefeitos. Começando agora em junho e indo o pagamento até setembro do ano que vem. Muito recurso ficou de ser repassado, os municípios assumiram, mas deixaram de investir em outras áreas e com isso atrasou a demanda na saúde mesmo. Então, esse recurso que vem agora, acho que vem bem e certamente os municípios agradecem. Música A Prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta segunda-feira a abertura do edital para a concessão de 168 relógios eletrônicos, há quatro anos fora de operação. Em janeiro do ano passado, foi criado um grupo de trabalho que envolveu diferentes secretarias para resolver o impasse. Após consultas públicas e a aprovação da lei do imobiliário urbano na Câmara de Vereadores, o projeto foi concluído. Os modelos previstos, além do horário e da temperatura, devem ter câmeras para auxiliar na segurança. O valor inicial do contrato é de 11 milhões e meio de reais. Aquela empresa que te ganhar o direito de explorar os relógios, ou seja, de fazer o investimento privado na colocação, de 168 relógios e explorar isso comercialmente através da publicidade, uma parte desses benefícios irão retornar aos cofres da Prefeitura. E este vencedor deverá fazer um aporte inicial também de recursos aos cofres da Prefeitura, além de ter toda uma regulamentação e uma obrigatoriedade de prestar serviço. As empresas têm até 45 dias para enviar as propostas. Uma vez selecionada a empresa com a melhor proposta, mais 45 dias para a instalação do protótipo. O protótipo sendo bem sucedido, sendo avaliado bem pela Prefeitura, aí já é o momento de assinatura do contrato. Então a gente imagina o último trimestre do ano para a assinatura final do contrato. Legenda Adriana Zanotto